A série foi bem sucedida em sua época, mas também recebeu críticas por seu humor muitas vezes ofensivo e politicamente incorreto. Apesar disso, tratamento de choque mantém um grande número de fãs até hoje no Brasil, a série foi exibida pelo canal de televisão Pago FX e também está disponível em plataformas de streaming como a Netflix. A série é conhecida por seu humor irreverente e por abordar temas polêmicos de uma forma satírica e exagerada.